A oração do milagre, Senhor Jesus, venho diante de Ti assim como sou, eu sinto muito pelos meus pecados, eu me arrependo dos meus pecados, por favor, me perdoa. Em Seu nome, perdoa-o todos os outros pelo que fizeram contra mim. Renuncio a Satanás, aos espíritos malignos e a todas as suas obras, eu Te dou todo o meu ser, Senhor Jesus, agora e para sempre. Eu Te convido a entrar na minha vida, Jesus, eu Te aceito como meu Senhor, Deus e Salvador, cura-me, transforma-me. Fortalece-me no corpo, na alma e no espírito. Venha, Senhor Jesus, cubra-me com o Seu precioso sangue e encha-me com o Seu Espírito Santo. Eu Te amo, Senhor Jesus, eu Te louvo, Jesus, eu Te agradeço, Jesus, vou Te seguir todos os dias da minha vida. Um homem, Maria, Mãe das Dores, Rainha da Paz, São Peregrino, o Santo do Câncer, todos vocês, anjos e santos, por favor, me ajudem. Um homem. Amém.